Oi galera, tudo bom? Meu nome é Antônio, sou da K21 e hoje a gente vai falar sobre Sprint Planning. A Planning tem 8 horas de time box para Sprints de até um mês. E Sprints menores do que isso, a gente deve avaliar o tamanho da Planning a ser realizada. Todos os integrantes do Team Scrum participam e essa Planning é dividida em duas etapas. O que nós vamos fazer e depois como nós vamos fazer. O que nós vamos fazer, a primeira etapa da reunião, o P.O. ele apresenta o backlog priorizado do produto e o time então define qual a funcionalidade ele vai entregar. Para definir, ela precisa de quatro insumos. O time precisa do incremento recente entregue, do backlog do produto, da capacidade do time e o histórico de desempenho do seu time. E é óbvio que se a primeira Sprint você não tem essas informações, a gente vai experimentar para começar a medir e na próxima planejamento a gente levar isso em consideração de maneira mais assertiva. O time então se compromete a, depois definido qual, o que vai ser entregue, se compromete a funcionalidade a ser entregue e então define um objetivo da sua Sprint. O objetivo da Sprint é uma frase que pode ser relida como um mantra durante suas days, durante outros eventos do Scrum. Para quê? Para trazer clareza para o seu time e do porquê que o seu time está acordando todo dia para desenvolver aquele produto. Visto que a gente definiu o objetivo da Sprint, agora a gente vai fazer o como, a segunda etapa da reunião. E essa segunda etapa a gente cria definições de como transformar o backlog do produto, o backlog eleito, em um incremento entregável no final do Sprint. Para isso o time quebra em atividades de até 8 horas e a ideia é que você consiga quebrar em atividades de até 1 dia para que possa gerar valor diariamente para o seu produto e aí então o time se auto-organiza de como entregar esse produto. Claro que isso é mutável, o time consegue se reorganizar durante a Sprint, já que a gente acredita em melhoria contínua e adaptação mais do que seguir um plano. Feito isso a gente definiu o que nós vamos entregar e como nós vamos entregar e a gente já tem o planejamento da Sprint e a gente está preparado para trabalhar durante todo o ciclo curto definido. Valeu galera, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri